Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Igor do canal Foyogamers trazendo mais um jogo de FIFA 2016, modo carreira com o time do Furra Moçada E galera, vou dar só mostrar aqui pra vocês o calendário porque não tem muita coisa pra fazer Agora é só jogar mesmo e ver se o time que a gente montou vai dar conta de chegar longe Aqui nós temos o próximo jogo contra o Ipswich Town, vai ser fora de casa o jogo E logo depois vem um jogo pela Copa Capital One contra o Sunderland Depois ainda tem o QPR, talvez o time faça esses três jogos hoje, tô pensando em fazer três jogos hoje, beleza? Então vamos voltar Moçada, se vocês estão gostando aí do nosso modo carreira, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal Compartilha os vídeos aí nas suas redes sociais e nos siga nas nossas redes sociais, beleza? Então vamos voltar que já tem jogo aqui contra o Ipswich, é hoje mesmo o jogo Vamos pra cima do Ipswich tentar ganhar desse time, beleza moçada? Vou aqui Vou mostrar pra vocês como é que tá nosso time aqui, tá com a formação normal, mesmo a formação titular Desde quando a gente começou, com o Bolser ali, o Sterman E eu vou falar pra vocês o porquê que tá assim Tá vendo esses setinhos aqui do lado do jogador? Olha como é que elas são quase pra cima Isso quer dizer que eles estão numa fase boa Então se eu tiro aqui, por exemplo, o Parker e coloco o Rubem Neves Olha lá, o Rubem Neves tá normal Então não vale a pena tirar os caras agora Eu vou colocando aos poucos, cada hora eu coloco um jogador pra jogar E eles irem se acostumando e melhorando suas fases, beleza? Eu não vou trocar todo mundo de uma vez só Pra gente não ficar tomando pressão demais os outros times, beleza? Então vamos voltar aqui, porque tem jogo contra o Ipswich Vamos pra cima dele Modo lendário, 5 minutos e tá nublado É isso aí, é isso aí galera FL Championship, Ipswich Town contra Furra No Eve Lane É dentro da nossa casa, mas nós estamos como visitantes É bom que não precisa viajar Não precisa pegar barco, balsa e cibó Não vai cansar tantos jogadores assim, espero Vamos lá, porque aí está a formação e tal O elenco do time do Ipswich Town Tem ali o O.A. que a gente tentou pra tratar como atacante lá na frente Lá o O.A. Mas sentamos que trazer ele nessa janela Não conseguimos o time do Ipswich Town com 4-3-3 defensivo E está a nossa formação agora aparecendo pra vocês Lonegan, Bolson, Sterman, Rimm, Garbate Parque do outro lado, tem Tom Carney no outro do O.Hara Mais na frente, Alexander, Inak Williams e Ross McCormack O garoto matador do time do Furran O juizão provavelmente é o Lucas Papawi Deu pra ver daqui que é o Lucas Papawi Lucas Papawi da Inglaterra O juiz dessa partida Já botou a bola no centro do gramado Olhou para o cronômetro Vai rolar a bola aqui no Ivi Lane Vai soltar a bola do time do Furran Apita o Lucas Papawi Solta a bola do time do Furran Está acima deles, Furran Vamos ganhar Parque mais na frente aqui Para Alexander Cangalic Alexander deu um tapa na frente para o O.Hara O.Hara mais na frente agora Para o nosso garoto Ross McCormack Ele fez o giro, trouxe para o meio, chutou Defendeu o goleirão, botou para esse canto Vem tentando trazer um jogador aqui para ajudar na marcação Eles vêm O time do Ipswich trabalhando Bola com marcha Ele para, breca, vem para trás Passou pelo zagueiro Passou lotado o zagueiro Tentou o carrinho Gol Do Ipswich Um gol muito bonito do time do Ipswich Trabalhou, passou lotado o nosso jogador ali Não conseguiu Ele cruzou a bola para dentro e mudou 1 a 0 aos 13 minutos no primeiro tempo Ipswich 1, Furran 0 Vem descendo, o Furran já perdeu a bola O que que o juiz está dando Ele deu mão Deu toque de mão Do time do Ipswich Quem tem para a gente bater aqui 72 de falta 77 do Ross McCormack 76 aqui do Gabbage Mas eu vou deixar esse cara aqui Mesmo que é de esquerda Quem sabe a gente consegue colocar essa bola lá dentro Olha, cobrança de falta Passou perto, foi para fora Linda cobrança de falta Do jogador Tom Carme Mas ela passou muito perto Mesmo assim foi para fora Não vale nada a bola Tem que entrar Tem que estar dentro da casinha Para valer alguma coisa Bicudo para frente Parker Parker O cara está lá em cima Para quem você quer tocar no meio Desce o time do Ipswich Mas já perdeu Bola com o Ross McCormack Ele chutou de fora da área Defendeu o goleiro Defendeu o goleirão do time do Ipswich Um chutaço do Parker Do Parker Do Ross McCormack Que a bola foi para fora O jogador do Furran A bola já está com o Alexander Ele viu ali Tem o Parker Que chutou para fora Não pode Desperdiçar tantas oportunidades De frente para o gol Esperou a passagem Tocou na frente Para o Tom Carme Ele trouxe para o meio Tentou passar pelo primeiro cruzamento Dentro da área Se adiantou A defesa não deu certo Bem agora Que a bola está o velho de novo Olha o chute Gol É do Furran É do Furran É do Furran É do Furran A bola sobrou no pé de Tom Do Tom Carme Ele tocou a bola para o fundo da rede No canto direito do goleiro Sem chance nenhuma de defesa Que gol bonito do Tom Carme Um chutaço Um chutaço É o Lidia esquerda A bola pegou no contra Fé do goleiro Sem chance de defesa Saiu tocando o violino Ele vira a cara E mete a vara É o Tom Carme 3 minutos Já cresce no 10 Saiu do time do Ipsich Lá em cima com o Par Ele tentou achar no meio Não consegue Olha a cagada Olha a cagada Tom Carme Acabou de fazer um golaço Já vai fazer uma cagada Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Termina o primeiro tempo Aqui da partida Vamos sair Vamos ver se a gente precisa Fazer alguma substituição Eu acho que não precisa mudar Ninguém não Os jogadores estão Tudo tranquilos ainda Daqui a pouco A gente pode tirar o Par E o Kaganikli Então é isso Vamos voltar para o segundo tempo Vem com a mudança No time do Ipsich Não quero nem saber Vamos para cima dele Tentar ganhar Porque nós estamos Precisando dos 3 pontinhos Desce o time do Fulhano Vem trabalhando a bola Já está aqui com o Inak Williams Ele fez o giro Para cima da zaga Colocou para correr Quem sabe agora Partiu para dentro Olha lá Olha lá O que que arrumou O Inak Eu acho que foi escanteio Foi escanteio sim Mas o que que foi isso Inak Rola lá no centro Inak Williams Defendeu o goleiro Do time do Ipsich Olha a cabeçada do Inak Botando no ângulo O goleiro se esticou Todo e botou Para esse escanteio É outro escanteio Mas não está naquela Mesma formação Vai botar Parker Botou lá dentro Quem sobe De novo na mão do goleiro Hora de fazer substituição Vamos ver aqui Alexander está morto 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 Vai saindo Alexander Vai entrar o Elton Ney Vou tirar aqui o Parker Também Que nós vamos precisar Daí da próxima O jogo Colocar o Rubem Neves Daqui a pouco Eu tiro Não E eu vou trocar aqui também Vai entrar o Galdi No lugar do raro Queimamos as três substituições Mas vamos ver se funciona Vai sair Garbate tocando aqui Com o Galdi Galdi rapidinho Para o Elton Ney Já viu lá em cima Garbate de novo Que lindo Toque para Garbate Ele chegou na frente da defesa Colocou a bola no segundo Pau Inak Williams Não pode Não pode Não pode Errar essa cabeçada Garbate Muff para a Brew Esperou a passagem Brew Não toca Não consegue Vem gente Toma a bola 88 minutos E trabalha a bola O time do Ipsos Tentou passar Olha a bobeira da zaga Que bobeira Era para dar um tapa de primeiro 89 89 Está quase acabando O nosso jogador Inak Williams Vem descendo Trabalhando a bola Aqui na ponta esquerda Saiu E vai terminar Termina o jogo Um a um Aqui no estádio Eve Lane No jogo de Ipsos Contra a Fulham Vamos adiantar Vamos adiantar Para ver o que acontece Aí está Ipsos Deu 3 finalizações Contra 8 do Fulham Foi 5 certas No nosso time Cara 5 certas E os jogadores Não conseguiram acertar Melhor jogador em campo É do time do Ipsos Foi o goleirão O Jerken Foi ele mesmo Defendeu tudo Que a gente chutou Vamos lá Vamos ver Porque tem mais um jogo E agora um jogo Super difícil Quando o Sunderland Então vamos aqui Desenvolver os nossos jogadores São esses Esses aí mesmo Mas eu vou mudar Aqui Essas O que eles estão Desenvolvendo Vou colocar tudo De ouro agora Aí está Nós vamos deixar Desse jeito aí mesmo Com os jogadores Tudo de ouro Agora vamos ver Como é que eles vão Se sair Nesses treinos Provavelmente vão tirar Uma nota ruim Porque não tem Tanto over Assim Tiraram até Uma nota razoável Até tivemos Dois B Um C Um D E um F Do Garbage Coitadinho do Garbage Mas vamos adiantar Porque tem jogo Agora E é jogo Super importante Avançar na data E vocês vão ver Então lançado aqui É o jogo Contra o Sunderland Agora Vamos avançar E vamos ver O que vai acontecer Nessa partida Vamos lá Vamos chegar aqui E ver se a gente Precisa mudar Alguns jogadores Deixa eu dar uma olhada Talvez Não Não precisa mudar Ninguém Se a gente não quiser Eu posso Esperar um pouquinho No segundo tempo Entrar com alguns Jogadores diferentes Aqui no time Até Eu vim Vou fazer o seguinte Vou tirar Vou colocar o Flanagan Nesse jogo Pra tentar dar Uma oportunidade Pro Flanagan Então vamos pra partida Aqui contra o Sunderland Já fora de casa Modo lendário Cinco minutos E o tempo está bom Pra cima deles Fulham Copa Capital One Sunderland Contra Fulham Aqui no estádio Off-Light É jogo de Copa Hoje galera Hoje é jogo de Copa E aí já está A bola no centro Do gramado O Juizão Já olhando Para os seus assistentes O time do Fulham Vai soltar a bola O Juizão Dessa partida É o Alcambay Life O Grisalho O cara do cabelo Grisalho Vai soltar a bola O time do Fulham 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 Solta a bola Vamos pra cima deles Fulham Vamos ganhar Abre aqui Pra que você está entrando Aí você me quebra Mas a bola chega No parque Ele tenta chute de fora da área A bola passa muito perto Passa muito perto Ali o chute do parque Que chuteira bonita Essa do parque Preta com os detalhes Ali bem cinza Muito bonita A bola passou muito perto Eu estou falando Do Wolster O Wolster O Wolster nem está na partida Entrou no lugar dele Com o Flanagan Nessa partida Então desce o time do Sunderland Trabalhando pela ponta direita Já passou pra Fletcher Fletcher tenta trazer a bola Pra dentro do fundo Toca um pouco mais atrás Consegue a bola lá dentro O Wolster Que bobeira da defesa Que bobeira O jogador da defesa Do time do Fulham Saiu pra marcar a mãe dele Que estava ali fora Só pode Sai o time do Sunderland Sai tocando a bola Com o Larsson Larsson passando pra E Edelman E Edelman Tocando mais à frente A bola chega O chute de fora da área Vai pra fora Olha os toques de bola Aqui do time do Sunderland Chegando pela ponta direita Passou pro meio Tentou a exterma O chute Vem aqui Vem aqui O Wolster O Wolster Tem que sair nessa bola Garoto Trouxe pra ponta esquerda Já viu Passando o Alexander Alexander leva na linha de fundo O cruzamento pra dentro da área Ross McCormann Não, não era o Ross Era o Inak Cabeciou a bola Bateu na trave E o goleirão segurou no rebote Ele fez o giro Pode terminar, Juiz? Pode terminar Que já acabou, Juiz Pra que você tá segurando Mas termina, termina Termina o primeiro tempo Vamos para o segundo Porque ainda tem jogo, galera Ainda tem jogo Olha as oportunidades do time do Fundo Tivemos mais oportunidades do que eles E agora o Inak acertou a trave Não precisamos mudar Não precisamos Então vamos voltar pro segundo tempo Aí substituição no time do Sunderland Vai sair tocando aqui o jogador Bola pra trás Já começa o segundo tempo Vem o time do Ford tentando apertar Não consegue Ross já volta no parque Dá um tapa na frente Pro Inak Williams Se ele pegar é perigo Olha o garoto Trouxe pra linha de fundo Cruzamento do primeiro pau Ela vai sobrando pra parque Já viu lá em cima Tocou mal Mas consegue Ohara De fora da área Ela volta no rara Ele faz o breque Traz pro meio Espera alguém aparecer Quem aparece O volantão parque Ele gira e toca a bola pra Inak Inak viu na passagem Aqui olha o chute Gol É do Fulham É do Fulham É do Fulham É do Fulham Tom Carne pegando ali Um Sem pulo Um sem pulo De primeira Sem chances Pro goleirão Que linda jogada Do time do Fulham O Inak Deu um tapinha na bola Assim colocando Em meia altura Pro Tom Carne Chegar chutando Bola dentro do barbante Sikes Comemorando muito Tom Carne Seu primeiro gol Na Copa Capitão Um pro time do Fulham Zero Pro time do Sunderland Sunderland tomou Voltou pra fora Vamos ver se a gente Precisa fazer mudança Tá lá Tá cansado Que o Inak Williams Então vai entrar Quem Vai entrar aqui O Elton Ney Do outro lado Vai saindo O Kaganikli Pra entrada Do Ryan Gall E por enquanto É só isso Depois a gente muda Aqui coloca o Rubem Neves Ou até o André Silva Quem sabe o André Silva Entra no SB Ele já armou com o Ross Ross esperou a passagem Esperou a passagem De Ryan Gall E tocou Na frente pro garoto O moleque é liso Ele fez o corte Pra trás e passou Lindo corte de Ryan Gall Trouxe pra dentro da área Olha o chute Na mão do goleiro Olha Olha a bobeira Vem descendo o Sunderland Tocando a bola aqui atrás Tentou fazer a pressão Não deu certo Passou fácil Passou bonito Passou liso Abriu um buraco Na defesa do Fulham Olha o trabalho De fora da área A bola vai pra fora Passou perto Passou perto Tirou toda a minha defesa Aqui o time do Sunderland Foi esse toque de bola Tá morto E vamos ter que fazer substituição Eu não posso tirar o Tom Carlin Cara Ele tá cansado Mas não tá tanto Então vai ter que sair o Parker Galera Vai ter que sair o Parker Infelizmente vai entrando ali O Rubem Neves Vem aqui o Elton Neves Rapidinho pra Tom Carlin Ele traz a bola pra ele Do fundo Quem sabe agora Fez o break Esperou alguém passar Viu lá de cima O Elton Neves De fora da área Olha o chute Olha o chute Olha o chute Para fora E termina Termina o jogo aqui No Stadium of Light 1 pro time do Furra 0 pro time do Sunderland Jogamos bem Jogamos bem Fizemos um golzinho Conseguimos sair da vitória Passamos de fase Graças a Deus Um gol desse aí Tom Carlin Tom Carlin Então vamos adiantar Pra ver o que acontece Moçada Tá ali 5 finalizações Do Sunderland 7 do Furran Que finalizou mais 3 finalizações certas Ali do Sunderland 4 do Furran 58% de pós-bola Pra gente 42 pra ele Jogamos muita bola O melhor da partida É do time de quem é O Inak Williams Que já saiu Tá ali na reserva Inak Williams 7,9 Avançar E eu acho que ainda dá Pra fazer mais um joguinho Eu acho que vai ter mais um jogo Quem sabe Nesse episódio tem 3 jogos O próximo jogo aqui É contra o Queen's Park Rangers Queen's Park Rangers Valendo a nossa liderança Vamos ver aqui na tabela 21 pontos E o Queen tá com 17 A gente pode perder Por enquanto ali Só até a terceira Só pro Burleigh E pro Cardo Então já avançamos Não tem mais nada pra fazer Vamos voltar Vamos pra partida Contra o Queen's Park Rangers Aí A gente vai ter que fazer mudança Nesse jogo Não vai dar pra jogar Com esses caras Então vai entrando O Ruben Neves aqui Vai saindo O Caglanicli Também Pra entrada Do Wellington E aqui entra o Ryan Gaude Ryan Gaude Vou tirar o Ohara E vou colocar o Alisson Pro segundo tempo E tirar também O Caglanicli E colocar o Farfão Deixa eu ver se eu preciso De mais alguma substituição Então aqui Não 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 É só isso mesmo Eu acho que desse jeito Dá pra jogar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ganhar desse time Né Aí está mais um jogo Dentro de casa Aqui no Eve Lane Contra o Queen's Park Rangers É um jogo que vale Pela FL Championship Os jogadores já estão Se cumprimentando Dentro de campo Passando ali O Rhin Lonegan Bolster Sterman Gabat Os guerreiros Do time do Fulham Estão se posicionando Vem Lonegan O goleirão Lonegan Pro seu gol O time do Fulham Vem com Lonegan Bolster Sterman Ring Gabat E Garnet Ali também O Rubens Neves Está ali Lá O Gaud O Eliton Nath Williams E Ross Ross Vai soltar a bola O time do Queens E ela tocou a bola Para trás Saiu jogando Para cima deles Fulham Quem sabe agora Não Não consegue pegar A Nath Williams A Nath Williams Está aqui na esquerda Tentando ajudar A defesa Vem dando um tapa Nas costas Do Volster O chute Ele o gol Gol do Queens Park Rangers Olha isso Cara O que o Volster Foi fazer Fora da área Ele abriu Não foi ele Foi o Tom Carney Abriu a defesa Para o time do Queens Abriu a defesa Totalmente Do Queens Para o Queens 1 a 0 Para o time do Queens Park Rangers Vem descendo O time do Furman Para tentar empatar Esse jogo E consegue Mais uma bola Nas costas Do lateral Olha isso Gente do céu Que facilidade Para entrar Nessa defesa É isso Que eu estou falando Para vocês Olha Quando vocês Colocam esses jogadores Recém-contratados Acontece Essas cagadas Na defesa Lá no ataque Mas conseguiu Um lindo toque Para o garoto liso Para o Ryan Gould Ele viu o Inaki Passando nas costas Da defesa Olha o Inaki Chutando Para fora Não pode errar Inaki De frente Para o crime É para dentro Do gol Olha onde passou Essa bola Passou perto Mas não pode errar Acho que ela vira Esquafrada ainda Com o Yun-Sung Young O japonês Chinês Coreano Não sei o que ele é E já desceu A bola Está aqui Na frente Lá em cima Com o Ryan Gould Ele esperou A passagem Não consegue Passar o Ross Mas o Ryan Gould Está com ela Tentou o tapa Na saída do goleiro E vai para fora Por que esse jogador Cansou assim Chegando morto Ali já no ataque Rubem Neves Na cobrança Tentando achar Alguém lá dentro Da área Está sobrando de novo No Rubem Neves Ele foi no chão E esperou Alguém aparecer Tentou lá dentro De novo Muito mal Com o Asiático Ele trabalha A bola A bola chega no Hoylet De novo Nas costas do Bulser O que está acontecendo Com as costas do Bulser Olha o chute Na trave Vai saindo lá em cima E é só Tiro de meta Para o time do Fuga Que esbobeira Da defesa Não pode Não pode Não pode A bola já está aqui Com o Ryan Gould Esperou a passagem Do Wellington Ney Ele não passa Mas chega no McToma Que agora sim Bola na frente Para o Wellington Ney Chegou na linha de fundo O Wellington Ney Cruzamento Para dentro da área Buscando o Henrique A bola vai sobrando Ross 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 Não é coma Que não foi ele E é gol do time O Fuga mais um gol Aqui do Ryan Gould Olha essa jogada Galera Eu não sei nem como Narrar essa jogada A bola sobrou No pé do garoto Ryan Gould Que botou para dentro No pé do garoto Ryan Gould Que botou essa bola Para dentro Um belo chute Não deu tempo Nem de narrar o gol Não deu tempo Nem de narrar o gol Mas é isso Um para o time do Fuga Um para o time do Queens Do Queens Queens Park Rangers O garoto Ryan Gould Botou um chutaço Que chutaço O primeiro gol dele Na Copa FL Championship Falta para o time Do Queens Sandro vai colocar a bola Lá dentro Procurando O Peter Crouch Sempre ele O grandalhão Ali das pernas finas O Peter Crouch Já saiu jogando O Gizão termina Termina o primeiro tempo Dentro de casa Um a um Vamos ver se a gente Precisa fazer alguma substituição Eu acho que ainda Dá para aguentar Mais um tempinho Então vai ficar Com isso Por enquanto Saiu ali Carl Henry Para a entrada Do outro jogador Do time Do Queens A bola já está Aqui atrás Com o garoto Ryan Gould Já saiu jogando Lá em cima Com o Tom Viu passando Inak Williams E voltou O Inak já trouxe Para o meio Esperou a passagem De Ruben Neves Ruben Neves De frente para o crime E tentou o chute De fora da área Vai sobrando a bola Aqui ainda O garoto Wellington O que foi isso Ross Olha isso Galera Olha lá O Wellington Neves recebeu Pegou a bola Aqui E sobrou A bola espalmada Ele trouxe Deu aquele tapinha Para cima do goleiro Eu curando O Ross Ele errou a cabeçada E mesmo assim O movimento Que ele fez Ele ia botar Essa bola Para fora da área O Rizão Está matando Falta para o time Do Full Daqui Se tiver alguém Para bater É lá dentro Galera Daqui É dentro do gol A gente tenta Colocar um pouquinho De curva É bem fechadinho Assim Bem fechadinho Aqui mesmo Olha o tapinha Na bola Do goleirão Ali do time Do Queens Olha lá Eu falei que era Bem fechadinho A bola passou Certinha Olha o goleiro Só no reflexo Botou ela para cima A bola sai 70 minutos Vamos ver A gente precisa mudar Algumas coisas Inaki Está começando a cansar Vai entrando O Farfan No lugar do Inaki E eu acho Que vou colocar O André Silva Aqui no lugar Do McCormick Então é isso Vamos ver se a gente Consegue fazer um gol Toque lá em cima E está passando Tom Carmel Lindo Toque em profundidade Para o Tom Carmel Ele faz o break Espera a passagem De alguém Bola na frente Olha o chute O Volser chegou ali De homem surpresa Chutou Mas a bola foi na mão Do goleiro Desce o time Do Queens Bola para dentro Da área Vem na cabeça Olha só Não sobra Para o nosso time Não sobra De jeito nenhum E vem tocando Chute de fora Da área Lonegan Bola dentro Da área Tentou subir Olha o chute O Lonegan De novo A bola vem sobrando Mas não vai dar tempo De mais nada Tentou dar um tapa Aqui para frente Buscando André Silva Ele consegue Juiz Meu contra-ataque Seu juiz Pô no meu contra-ataque Termina o jogo Um a um No estádio Mais um empate Para o time Do Fulham Empatar É melhor Que perder Mas não é tão bom Né galera Está empatando demais A gente acaba perdendo Essa liderança Se não tiver perdido Agora nesse jogo Vamos avançar Porque se o time Do Cardiff Ganhou A gente perdeu A liderança Ele ou o Burlan O Burlan perdeu Então está tranquilo Ih ganho Perdei uma liderança Perdei uma liderança Mas é isso aí Então 22 pontos Ainda estamos pertinho Vou aqui Desenvolver Esses jogadores Que está precisando Está precisando desenvolver Esses jogadores Porque algumas horas Ali eles estão Pipocando Pipocando bonito C-D-D-D-B C-D-D-D-B Alguém upou Acho que só O Tom Carney upou Foi para 73 de Oberon Vamos avançar Então é isso moçada Então é isso Vou encerrar esse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se estão gostando Deixem o joinha Se inscrevam no canal E nos sigam Nas redes sociais Beleza É isso Até a próxima For you gamers Vem logo pelo Gaba De Leodoma Vai levando a bola Para o Linho de fundo Consegue o toque Lá dentro Para o Lonegan Que que é isso Que bobeira Da zaga Nesse minuto Olha como chegou De frente Para o gol Lonegan E aí O que é isso?